Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pediram bastante na época que eu tava compartilhando com vocês, né, como é que tava sendo o processo de consultoria de estilo. Vocês pediram muito pra eu vir mostrar pra vocês alguns dos looks que eu uso durante a semana, né? Então esse vídeo é com looks de uma semana, na real, do jeito que a gente gosta. Bom, pessoal, antes de começar, né, a mostrar o vídeo, eu queria só fazer um comentário que, assim como a maioria de vocês, né, eu sempre gosto de lembrar isso, porque tem muita gente que acha que quem tá aqui, né, do outro lado da telinha, que faz vídeo pro YouTube e tal, tem vida perfeita necessariamente. Gente, eu não trabalho só com isso, né, eu trabalho em vários lugares, quem me acompanha sabe. E então todos esses looks são assim, são realmente vida real, sabe? Eu não posso subir num salto de 8cm e ir trabalhar porque eu ando pra caramba, eu trabalho no centro do Rio e quem sabe, né, como é que o centro do Rio é, aquelas pedrinhas portuguesas e tal. Então são looks de vida real, não tem nada de glamuroso, não tem nada de super caro e nem de ultra arrumado, é o que eu realmente uso no meu dia a dia. O processo de consultoria de estilo, ele me ajudou muito a saber coordenar melhor as minhas peças, a conhecer a minha cartela de cores e poder escolher uma peça que esteja na minha cartela em dias que eu queira me sentir um pouco mais valorizada. E também, principalmente, no processo de compras, né, então saber comprar melhor e parar de desperdiçar dinheiro comprando coisas muito parecidas ou coisas que não se encaixam no meu estilo. Mas é um processo, né, e a partir do momento que ele termina, que a consultoria termina, quer dizer, a gente precisa começar a colocar em prática o dia a dia, né, o cotidiano, o estar atrasada e vou me vestir pra trabalhar, estar atrasada e vou botar uma roupa aqui pra ir pro final de semana. Então é isso, são looks de vida real mesmo, de segunda a domingo, o que eu realmente usei. É, eu gravei com o celular, então não vai estar uma puta filmagem com uma puta edição, mas acho que o principal é vocês verem realmente, né, como é que eu tô me saindo aí, é, nesse processo de me vestir depois da consultoria. E eu gostei bastante dos looks, eu vou comentar sobre eles. Então vamos lá, eu espero que vocês gostem. Segunda-feira sem erros, coloquei uma blusinha listrada, que eu amo, com essa calça jeans maravilhosa, que veste super bem. E o meu blazerzinho de sempre, velho de guerra, um blazer preto, sempre gosto de ter uma terceira peça. E aí eu arregaço as manguinhas dele, que foi uma dica da consultoria de estilo, e o look fica a minha cara, super basiquinho, mas eu amo. De acessório, dois anéis de prata, e esse brinco que é um solzinho, fica grudado na orelha, e eu acho super fofo também. Nos pés escolhi essa sandália, que apesar de ter salto, ela é super confortável pra andar. E esse foi o lookinho da segunda-feira despojada. Terça eu precisava ficar um pouquinho mais arrumada, por isso a escolha da blusa, uma blusa linda. E a calça é uma calça social, que tem um corte maravilhoso e veste muito bem em mim. Fica perfeita. Uma combinação um pouco mais chiquezinha, né? Coloquei também o relógio, que aí ele deixa o look muito mais elegante, né? Eu tô bem viciadinha em usar relógio ultimamente. O mesmo brinquinho de sol, que eu também amo, e eu também acho que ele deixa o look mais elegante. E apesar disso, ele tem uma coisa estilosa, né? Traz um toque de modernidade, eu curto bastante esse brinco. E também coloquei o blazerzinho, né? Pra compor o look e deixar ele mais formal, não deixar os ombros tão à mostra assim no momento da reunião. E aí, outra dica da consultoria de estilo, em vez de arregaçar as mangas, eu vou dobrar. E esse blazer tem as manguinhas, né? Tem o forro interno de bolinha. Então, fica muito, muito, muito fofo. E o look todo fica com esse ar, né? De ao mesmo tempo que é arrumado, ele tem um toque de modernidade. Nos pés, escolhi uma sapatilha nude de bico fino, que também deixa o look mais arrumado, né? Não tem salto, mas ele fica bem arrumadinho por conta do estilo do sapato. E assim foi o look da terça-feira. Uma terça-feira que eu precisava estar mais arrumada, porque ia ter uma reunião importante no trabalho. Então, ficou assim. Também gostei muito. Quarta-feira da alegria, da criatividade. Eu coloquei um look bem criativo, que eu gostei tanto que depois eu repeti só pra fazer foto. É uma pantacura estampada com essa blusinha, que é na cor da minha cartela, que fica super bem em mim. Coloquei esse super colar, né? Que também tem um tonzinho de rosa. E aí, ele por cima da blusa, ali perto da gola, achei que ficou incrível também. Gostei muito. Sapato, peguei um sapato também que é super moderno, por conta do metalizado. E esse foi o resultado do look, que eu amei. Na quinta, também tinha que ir um pouco mais arrumada, porque tinha reuniões. Então, eu coloquei essa calça, que é uma pantalona azul, com essa blusa. E aí, coloquei também duas pulseirinhas e um brinco mais grudadinho na orelha, que é um brinquinho verde. Gostei muito dessa combinação, né? Da blusa verde musgo com a calça azul marinho. E principalmente pela modelagem das peças, achei que ficou muito mais interessante. Nos pés, essa sandália, que também tem um saltinho baixo, super confortável pra andar. E esse foi o resultado do look, um dos meus favoritos da semana. Sexta-feira, tava bem friozinho, então eu coloquei uma blusa preta de manguinho comprida. E essa saia midi, que é maravilhosa, que é um pouco mais estruturada. Eu gosto demais dessa combinação. De acessório, de novo, o relógio. Esse dia eu tava indo dar aula de manhã, então eu preciso ter o relógio até pra controlar, né, o tempo. Sempre que eu vou dar aula, eu gosto de colocar o relógio de pulso, pra ficar de olho nos horários. E esse brinco que eu amo, eu tô apaixonada por esse brinco. E o pior é que eu não vou poder falar pra vocês de onde que ele é, porque eu comprei no camelô, assim, no centro do Rio. A menina não tem Instagram, pelo menos que eu saiba. Mas ele é maravilhoso, eu tô bem viciada também em usar esse brinco. Ele deixa qualquer look também muito mais estiloso. De sapato, escolhi uma sapatilha de oncinha, também super fofa. E esse foi o resultado desse look, também um dos que eu mais curti usar durante a semana. Achei que ele ficou super estilosinho e é minha cara. No sábado, gente, eu tive que trabalhar, eu fui pra um job. Então, eu tava lá de calça, né, mas era um job mais tranquilo. Então, uma calça skinny, super sequinha, com essa blusa que eu acho super linda e estilosa. É uma blusa que tem um tecido diferente, parece um moletom e tem uns bordados. Coloquei de novo os anezinhos de prata, também pra compor o look. É uma coisa que eu passei a usar mais foi acessórios, depois da consultoria. E um brincozinho também coladinho na orelha, prata com preto. No sapato, o mesmo que eu já tinha usado, né, em um outro look na semana. Que é esse sapato um pouquinho mais masculino, né, mas que é prateado e metalizado. Então, ele tem bastante informação de moda. Pra finalizar, no domingo, o jean bem despojado. Shortinho jeans, uma blusinha rosa bem molinha e uma sandalinha nos pés pra sair pra almoçar com a minha mãe. O mesmo brinco de antes, né, aquela argola verde maravilhosa. E esse foi o resultado de todos os lookinhos da semana. Então é isso, pessoal. Se vocês curtiram esse formato, não esquece de clicar no gostei, de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. Posso fazer mais vezes, achei bem divertido esse processo. E é bacaninha, né? Espero que vocês gostem, eu gostei bastante de fazer. Um beijo e a gente se vê na próxima. Tchau!